Buenos dias, niños! Que tal? Vamos a continuar nosso estúdio sobre o fim de semana. Abram seus livros na página 50 e você vai encontrar uma imagem de pessoas fazendo diversas atividades no fim de semana. Então, nessa atividade diz o seguinte, observa a escena, escuta e combina, ou seja, você vai relacionar. Você vai precisar dos adesivos para colar nas pessoas que estiverem dialogando. Vamos escutar? Eu gosto de ir ao cinema com meu irmão, gosto de jogar no jogo com meu avô, gosto de passear com meus pais, gosto de tomar helado. Então, os adesivos que temos são os seguintes, me gusta passear com meus padres. Qual é a imagem? Aí você vai procurar um padre, uma madre e um ninho. Então, você vai colar o adesivo aqui, certo? E aí você procura a próxima, próximo balão, diz assim, me gusta tomar helado. Você já aprendeu que helado é sorvete e ir no espanhol. Então, procura alguém perto de uma heladeria e coloca o adesivo aqui na ninha. É aqui nessa parte, não quer funcionar, mas é aqui, certo? Pronto, aqui. Próximo adesivo diz o seguinte, vamos lá observar. Me gusta rugar al videojuego com mi abuelo. Então, qual é a criança que está brincando de videogame com seu abuelo? Aqui está, então vai ser ele. Tem que selecionar, senão ele não vai. Pronto. Seu lugar certo. Aqui está. Me gusta rugar al videojuego com mi abuelo. E o próximo adesivo diz o seguinte, Me gusta ir al cine com mi hermana. Procura a palavra cine, dos hermanas. E aí seleciona e pronto. Feito essa atividade, vamos para a página 51. Ordena las frases e relaciona las con las imágenes. Então, você tem frases para organizar. E depois de organizar, você escreve. E vamos começar. Letra A. Por internet, na bêgo, los sábados. Então, uma dica para organizar frases é observar aonde está uma letra maiúscula. Porque início de frase se escreve com letra maiúscula. Então, já encontrei a minha primeira parte. Los sábados. Navego, vai ser a segunda parte. Por internet. Certo? Pontinho final. Letra B. Come família, los domingos, almuerzo. Início de frase, letra maiúscula. Quem vai começar? Los domingos. Los domingos, almuerzo com mi familia. Certo? Punto. Juego los fines de semana con mis amigos. Então, organizando esta frase, vou procurar quem está iniciando com letra maiúscula. E começo aqui. Los fines de semana. Semana. Ruego. Ruego. Que é atividade. Ruego. E o complemento com mis amigos. Com mis amigos. Letra D. Eu procuro na minha frase, onde está iniciando com letra maiúscula. Então, eu começo. Este fim de semana, que é a parte que está com letra maiúscula. Atividade. Vou a algum lugar. Al. Espaço. Al. Teatro. Punto. Então, organizado todas as frases, agora vamos relacionar com as imagens aqui embaixo. Certo? Então, eu vou pegar a minha canetinha aqui. Para ficar mais prático. Vamos lá. A imagem letra A, aliás, a frase da letra A diz assim. Los sábados navego por internet. E eu vou procurar a imagem. Aqui está. Número 4 vai ser letra A. Vou colocar aqui em cima. Sim. Cadê? Desejo apagar. Eu não selecionei. Espera aí, rapidinho. Deixa eu voltar. Espera aí que deu. Pronto. Ficou melhor assim. Vou colocar a letra A aqui em cima. Quando eu selecionar, tá bom? Pronto. Bora ver se vai. Letra A. B. Nos domingos, almuerzo com minha família. Onde está essa imagem? Número 1 vai ser a letra B. C. C. Os fins de semana jogo com meus amigos. Está na imagem 3, letra C. E este fim de semana vou ao teatro. Imagem número 2, letra D. Certo? Na próxima atividade nós temos. Pratica os diálogos com um companheiro. O que te gosta de fazer nos fins de semana? Me gusta... E aí você vai completar com o que você gosta de fazer. Certo? Em espanhol. Me gusta ir ao cine. Me gusta passear. Me gusta ir ao zoológico. Me gusta almorçar com mis primos, com mis tíos, com mis abuelos. Então, você completa aí. Que te gosta de fazer. Diálogo B. Que não te gosta de fazer nos fins de semana? Então, vê o que você não gosta de fazer nos fins de semana. Não me gusta dormir. Não me gusta passear. Não me gusta ler. Não me gusta... Salir. Tem gente que não gosta de sair. Gosta de ficar em casa descansando. Então, você responde. Sempre procurando utilizar as palavrinhas que estamos aprendendo. Certo? Próximo quadrinho. A donde te gusta ir nos fins de semana? Aqui você vai treinar os lugares. Me gusta ir ao cine. Al teatro. Esse al é uma palavra masculina. Percebem? El teatro. El cine. El zoológico. Que mais? El parque. Então, vai ficar com a junção do A por causa do verbo ir. Então, al. Junto os dois e se transforma em al. Me gusta ir al cine, al teatro, al parque. Certo? Al zoológico. E palavras femininas ficam como? Profesora. Ficam assim. Me gusta ir a la hacienda. Para uma fazenda. Gosto de ir a fazenda. Me gusta ir a la biblioteca. Me gusta ir a la... A la casa de mis abuelos. Percebem? Então, essa atividade, você vai treinar as palavrinhas. Você mesmo. Conversa com você mesmo. Certo? Então, vocês na página 52, tenemos escuta e combina. Você vai precisar de dois lápices de colores. Um azul e um rojo. Um azul e um vermelho. Não se engane com a palavrinha rojo. A palavrinha rojo é o color vermelho. Certo? Então, vocês que te gusta ser los fines de semana? Então, a letra A, você vai escutar. Vai colar um adesivo. E se a criança perguntar... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Então, depois de ter colado todos os adesivos, você vai pintar de azul aqueles adesivos aonde o personagem diz que gosta de determinada coisa. Você vai ouvir a palavra me gusta. E de rojo para aqueles adesivos onde os personagens falam que não gostam de alguma coisa. No me gusta. Certo? Vamos escutar? Vamos lá. Página 52. Actividade 9. A. Me gusta passear com o meu perro. Me gusta passear com o meu perro. Vamos ver qual é a imagem. Aqui está. E aí você cola. Me gusta. Ele falou o quê? Gosta ou não gosta? Gosta. Gosta. Então, você vai pintar aqui de azul. Certo? Isso. B. B. Não me gusta ver la tele. Não me gusta. Mirar la tele. Aqui. Ela não gosta de mirar la tele. É olhar a televisão. Me gusta. Não me gusta. Vai pintar de rojo. Vai pintar de rojo. Então, você vem aqui. Pinta de rojo. Próximo. Sim. Não me gusta ordenar o dormitório. Não me gusta ordenar o dormitório. Ah, isso não é legal. Ele não gosta de organizar ou de arrumar. De arrumar o quarto. Vamos procurar aqui essa imagem. Ah, aqui está. Não me gusta ordenar o dormitório. Próximo. Ups. Vamos escuchar. Me gusta salir de compras com mi mamá. Me gusta salir de compras com mi mamá. Então, vamos procurar essa imagem. Aqui está. Próximo. Me gusta jugar en la computadora. Me gusta jugar en la computadora. Pronto. Aqui são as pelotas que a gente tem que colar ali. Jugar en la computadora. Aqui está. E letra F. F. Me gusta almorzar com mi abuela. Me gusta almorzar com mi... Com la abuela, né? Com mi abuela. E agora vamos lá. Com as pelotas. Rojo para a letra B. Rojo para a letra C. Escolhe outro. Azul para a letra A. Azul para a letra F. A letra F. Letra D. Rojo para a letra C. Azul para a letra E. E azul para a letra F. Certo? Então, assim que tem que ficar a sua atividade. O que trabalhamos aqui? Coisas que você gosta e que não gosta. Então, nós trabalhamos. Me gusta, no me gusta. Certo? Isso, nos fins de semana. Contesta as perguntas. Que te gusta ser nos dias de sol? Nos dias de sol, me gusta. Aí você completa com a sua resposta pessoal. Certo? E que te gusta ser nos dias de lluvia. Nos dias de chuva. Nos dias de lluvia, me gusta. Você também escreve o que você gosta de fazer nos dias de lluvia. Então, crianças, aguardo vocês. Enviem para mim suas atividades. Isso é muito importante. Elas têm um valor para ser somado à sua nota. E também, logo mais, estarei enviando instruções para um trabalhinho avaliativo. Certo? Vejo vocês na próxima videoaula. Adiós! Adiós!